Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje discutimos febre amarela e o recente surto em Minas e no Brasil. Professor Olindo, você dizia de uma portaria, de um comunicado da OMS, de que uma vacina, uma dose da vacina é suficiente para a vida do sujeito e a gente observa que recomenda-se uma segunda dose, é isso mesmo? Isso, na verdade, a recomendação feita pela Organização Mundial da Saúde, ela foi baseada em estudos desenvolvidos na Europa principalmente, onde foi demonstrado que uma dose da vacina da febre amarela era capaz de induzir anticorpos protetores por mais de 80, 90 anos nesses indivíduos que receberam apenas uma dose. No Brasil, onde nós temos um excelente programa nacional de imunizações, o Ministério da Saúde, ele contratou na Fiocruz um estudo de duração da imunidade contra a febre amarela em indivíduos que receberam uma única dose da vacina. O estudo foi feito em crianças e foi feito também em adultos. Quando o estudo foi completado, nós observamos que os adultos, eles têm uma imunidade que dura aproximadamente nove anos e nas crianças dura aproximadamente cinco anos. Com base, então, nesses resultados, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil fez uma mudança nessa recomendação, que antigamente a recomendação era de se vacinar a cada dez anos e ela passou a ser a seguinte, crianças, elas devem vacinar aos nove meses de idade até um ano e devem receber a dose de reforço com quatro anos de idade, considerando que a partir dos cinco anos da primeira dose, elas já não estariam com o mesmo grau de proteção, como foi mostrado no estudo no Brasil. No caso do adulto, ele deve receber a primeira dose e dez anos depois, ele deve receber uma dose de reforço. Então, aí a gente pode perguntar o seguinte, por que essa diferença? Por que os estudos da Europa mostravam que na Europa os indivíduos ficavam imunizados por toda a vida e no Brasil nós encontramos resultados discordantes? Foi feito um estudo recente agora, há uns dois anos atrás, onde um pesquisador fez uma comparação da África e da Europa e ele observou que na África o perfil imunológico era muito parecido com o Brasil nesse aspecto e ele considera que é a exaustão do sistema imunológico exposto a constantes estímulos com outros vírus semelhantes ao vírus da febre amarela, como dengue, chikungunya, que levaria a essa perda precoce da memória. Então, aqui a gente realmente precisaria de uma dose de reforço. Em 2000, eu lembro que eu me vacinei, mas eu fui trabalhar em 2009 em Gâmbia, Senegal e na Serra Leô. Então, em 2009 eu recebi uma outra vacina. Se eu me vacinar agora, em 2017, eu vou ter alguma reação adversa? Não, provavelmente não vai ter, porque igual o professor Olinto falou, as reações adversas são pequenas e depende também do estado imunológico, da própria condição física do indivíduo. Se você tiver que fazer uma revacinação, não vai aumentar a chance de você ter efeitos adversos. Entendi. Professora Erna, qual a diferença entre essas doenças que estamos tanto ouvindo no verão? Dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Estamos falando de uma mesma classe de doenças. Qual que é a diferença entre elas, basicamente? São doenças, doutor Luiz poderá nos auxiliar mais, mas são doenças febris, como todas elas e no caso de febre amarela e dengue, pode haver complicações hemorrágicas em febre amarela também e as complicações hepáticas na febre amarela que eu vou pedir doutor Luiz para expor. Na verdade, as doenças, elas são semelhantes clinicamente. As manifestações clínicas, elas se confundem. Nessa época, a gente tem que tomar muito cuidado porque além da dengue, além da chikungunya, além do zika e a febre amarela, outras doenças podem cursar com essas manifestações clínicas. Dor no corpo, olhos amarelos, mialgia, dor no músculo, fraqueza. Temos que lembrar que agora, época de verão, chove muito. A leptospirose é uma doença de diagnóstico diferencial. Sim. A hepatite também é uma doença de diagnóstico diferencial. Então, as manifestações clínicas se confundem e as complicações, né? A própria complicação da dengue, tipo 4, que tem a dengue hemorrágica, né? A febre amarela, que pode ter comprometimento hepático e comprometimento renal. A leptospirose, que é causada pela transmissão da urina do rato, que dão manifestações também ou complicações renais e hepáticas. Lembrando que a maioria dos casos de febre amarela são assintomáticos. E temos comprometimentos também de sistema nervoso central. Central. Que também são muito pouco estudados. Então, as formas graves, elas são feitas de uma menor quantidade. E dentro dessas formas graves, inclusive, a mortalidade é muito alta, chega a 50%. Então, lembrando que esses sintomas gerais, que se confundem com outras doenças, podem ser as manifestações clínicas na maioria dos casos de febre amarela. Especificamente de febre amarela. O que as pessoas têm que ficar atentas? Olha, principalmente indivíduos que vieram ou estão na área endêmica, que começaram a apresentar quase de febre, dor no corpo, fraqueza, dor muscular. Tem que ficar atento e procurar um médico para poder se fazer o diagnóstico de febre amarela ou os diagnósticos diferenciais. Outra complicação que pode ocorrer, na verdade, aparecimento, às vezes, dos olhos amarelados, uma redução do fluxo urinário. Então, tem essa preocupação de procurar um médico para poder se fazer o diagnóstico. Eu me lembro de que, nas primeiras notificações dos casos lá da região do Leste Minas, havia nenhuma dúvida entre os médicos se se tratava de dengue hemorrágica ou se se tratava depois de febre amarela. São acometimentos próximos, parecidos? É, os acometimentos, a evolução clínica dessas manifestações são idênticas. E lembrando que também o próprio vírus, né, causador da febre amarela e do dengue é da mesma família, né, flávio vírus, não é isso? Então, essas manifestações, elas podem se confundir, tanto na dengue hemorrágica, como também na febre amarela, como também na leptospirose. Agora, aquele lugar comum, né, o Aedes aegypti, tem se falado que ele não é um bom vetor da febre amarela. Cuidados que têm sido extensamente falados, né, as pessoas têm que tomar conta do quintal de casa e por aí vai, né? Sim, com certeza. E a recomendação, por exemplo, esses indivíduos que não podem tomar a vacina por restrições, né, de ter doenças imunológicas, alergia ao ovo, eles têm que utilizar das medidas de controle disponíveis, uso de repelentes, né, e evitar o contato com esses ambientes, onde nós poderíamos ter o vetor infectado circulando. Eu queria só fazer um comentário com relação a essa questão da semelhança entre as doenças, né, o fato desses vírus, né, que foram comentados serem vírus de uma mesma família. Eu já recebi várias pessoas perguntando assim, então quem vacina contra a febre amarela está protegido contra dengue, contra chikungunya, contra zika, porque os vírus são da mesma família, não, não estão protegidos, são vírus completamente diferentes, eles levam a quadros clínicos semelhantes, doenças de evoluções semelhantes, mas são vírus bastante diferentes, embora sejam de uma mesma família. Na verdade, o chikungunya não é da mesma família. Ah, tá, sim, desculpa. Então seria zika e dengue, né, vivos de uma mesma família. Mas a gente sempre tem pessoas perguntando, olha, estariam protegidos se tomar vacina contra a febre amarela? Estaria protegido contra dengue? Agora, professora Erna, caminhando para o final do programa, uma reflexão, e aí Luiz, Olindo, sinta-se à vontade, assim, estamos prontos, temos hoje, se pensarmos a história, né, assim, revolta da vacina, a população em geral quando ela reage a isso, nós estamos prontos para poder enfrentar de forma coletiva uma doença dessa, com equilíbrio, com sabedoria, ou a gente ainda está caminhando muito distante para um país que não tem tanta educação, para um país que as pessoas, de fato, têm uma dificuldade muito grande de entender os movimentos que são comunitários, que são coletivos. O que vocês pensam disso, professora Erna? Eu acho que há ainda um longo caminho, né, para melhorar isso, porque, na verdade, o ponto ideal seria em que todos os cidadãos mantivessem o seu cartão de vacinação em dia, né. Então, nesse caso, especialmente, assim como em outras doenças, esse seria, vamos dizer, atingir ao auge de uma situação, para não enfrentarmos situações como nós estamos vendo agora. Eu acho que a vacinação tem que fazer parte da vida de todo cidadão, independente de ter uma epidemia disso ou daquilo, né, se tem que vacinar, que vacine na época certa, né, que não relaxe. E outra coisa que também é importante, o próprio cuidado com o meio ambiente, né, porque às vezes a gente fica preocupado muito com essas epidemias e esquecem de preocupar, né, ou tentar resolver os problemas do dia a dia do nosso meio ambiente, né, a população tem que estar atenta a isso. E o que nós estamos vendo nos últimos anos é, não está dando nem tempo da população se interar de um, né, que foi zika, de um já aparece outro. Agora, o ponto importante, eu acho, é pensar no seguinte, você perguntou, estamos preparados? Eu diria o seguinte, nós podemos não estar preparados, mas nós temos em nossas mãos a principal ferramenta para o controle da doença, que é a vacina. Eu acredito que, com a divulgação para a população da importância de manter o calendário de vacinação no adulto, em dia, eu acho que nós aí alcançaríamos a nossa meta, que é controlar essa expansão da febre amarela. Olindo, Erna, Luiz, obrigado de vocês terem aceito o convite da Rede Catedral, programa bom, né, instrutivo, reflexivo, show de bola. Obrigado. Me lembro de um dos estudiosos, né, no desastre de Mariana, o Rio Doce que segue para aqueles lados, sem peixe, sem girinho e sem sapo, o número de larvas e de mosquitos aumentaria. Não sei, fica o alerta que a professora Erna colocou dessa questão da ecologia, o que acontece no desastre aqui em Mariana afeta lá na frente, a terra como um todo. O programa de hoje fica por aqui, interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.